Música Em Rio Preto, o 15 de Jaú atacou rápido e saiu na frente do América local, gol de André. Rio Preto 1 a 0, América, aliás, o 15 de Jaú 1 a 0. Se liga aí no empate do América, porque foi um golaço, hein? Catanassi soltando um foguete de fora da área. América 1, 15, 1. O artilheiro Luiz Fernando Gaúcho iniciou a virada no América, cavando este pênalti aí. Amado foi lá, bateu, definindo o placar. América 2, 15 de Jaú 1. Música